Atos capítulo 12 do versículo 1 ao 15 Nesta ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela Ele tocou no lado de Pedro e o acordou Depressa, levante-se, disse ele Então as algemas caíram dos punhos de Pedro O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias E Pedro assim fez E disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo Tudo lhe parecia uma visão Passaram a primeira e a segunda guarda E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade Este se abriu por si mesmo para eles E passaram E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua E de repente o anjo o deixou E então Pedro caiu em si e disse Agora sei, sem nenhuma dúvida Que o Senhor enviou o seu anjo E me libertou das mãos de Herodes E de tudo que o povo judeu esperava Percebendo isso, ele se dirigiu a casa de Maria Mãe de João, também chamado Marcos Onde muita gente se havia reunido e estava orando Nós compreendemos a luz do Evangelho De uma forma muito geral Que o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Foi trazer o perdão de Deus para os pecados da humanidade E uma consequente reconciliação com Deus e também salvação Salvação no que diz respeito a essa reconciliação eterna A vida eterna nos céus Mas ele veio também para dar início a sua igreja A gente sabe que no dia de Pentecostes Foi com o cumprimento daquela promessa Que Deus havia feito por meio do profeta Joel Do derramamento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas Foi justamente ali que foi selado a fundação da igreja Porque Jesus já não estava mais entre os discípulos Entre aqueles que haveriam de se converter E eles precisavam de um outro consolador Como Jesus mesmo havia dito Eu vou ao Pai, mas rogarei que vos mande um outro consolador Eles precisavam de alguém que estivesse com eles Entre eles, fortalecendo-os para darem continuidade àquela obra Mas, Jesus antes da vinda do Espírito Santo em Atos Nós sabemos que ele tinha por propósito Estabelecer os alicerces Para que a sua igreja pudesse ser edificada Nós sabemos que toda casa quando é construída Ela precisa ter os seus alicerces Constituem por aquilo que traz segurança Os alicerces também precisam ser na medida Daquela casa Então nós cremos que no coração de Deus Já havia um desenho Já havia um projeto Para a igreja do Senhor Jesus Deus já sabia que haveria necessidade Do derramamento do Espírito Santo Tanto que no tempo do profeta Joel Antes mesmo de Jesus vir Deus já estava mandando-o profetizar A respeito disso Mas isso só poderia acontecer Depois que Jesus viesse Ou seja, não se constrói uma casa Sem antes construir os seus alicerces Então, Jesus vem E ele estabelece os alicerces Para a sua igreja Se nós olharmos o texto de Mateus Capítulo 16, versículo 18 Nós vamos ver aquele diálogo entre Pedro e Jesus Quando minutos antes Jesus tinha perguntado aos seus discípulos O que dizem que eu sou? E aí uns disseram Ah, uns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Ou alguns dos outros profetas E aí Jesus perguntou E vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro levantou-se e disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E aí Jesus olha para Pedro e diz Bem-aventurado és tu Simão Porque não foi a carne Que te revelou isso Ou seja, essa revelação não veio Do seu próprio intelecto Mas veio dos céus Assim também te digo Falou Jesus Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Que pedra é essa a qual Jesus se referia? Aquela declaração de Pedro Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Então sobre o Cristo Sobre este conceito Sobre este fundamento O próprio Jesus haveria de estabelecer E edificar a sua igreja A partir deste momento A gente precisa olhar para a nossa vida Porque nós somos Como disse depois o apóstolo Pedro Na sua carta Como casa espiritual E como construção Como edificação espiritual É que nós estamos habilitados A exercermos Diante de Deus e dos homens Um sacerdócio O ofício sacerdotal Então nós temos que exercer Esse ministério sacerdotal E esse ministério sacerdotal Não pode ser exercido Somente aqui na igreja Nos momentos de culto Ele precisa ser exercido Na nossa casa Na nossa família No nosso local de trabalho Na nossa vizinhança Em todas as pessoas Com quem nós nos relacionamos E aí É fato que nós enfrentamos Alguns obstáculos Eu tenho certeza que Deus permitiu que os discípulos Os apóstolos Enfrentassem obstáculos Para justamente Nos mostrar Que é possível E que existe uma glória Revelada da parte do Pai Através dos obstáculos Que nós enfrentamos Enquanto nós aqui Estamos ainda Todas as vezes Que nós não desanimamos Ou não nos permitimos Sermos vencidos Pelo desânimo É normal Que alguém sinta Um certo desânimo Advindo do cansaço Do esgotamento emocional E isso acontece Não só na nossa vida espiritual Acontece na nossa vida emocional Nos nossos relacionamentos Interpessoais E a gente vê isso Como exemplo Na vida de grandes homens E mulheres de Deus Desde o antigo testamento Até o novo E agora o texto Que nós lemos Nos mostra Um dos momentos Tensos Na vida do apóstolo Pedro Eu tenho certeza Que poucas pessoas Resistiriam Sobreviveriam A essa tentação A tentação De não dar prosseguimento A obra de Jesus Jesus mostrou Para Pedro O alicerce Tanto que eles foram Estabelecidos Como apóstolos Só quem tinha Autoridade apostólica Para construir doutrina Era quem tinha recebido Diretamente de Jesus Na escola apostólica O conhecimento Acerca da revelação Direta de Deus E aí Paulo defende O seu apostolado Dizendo Eu não estava lá Entre os doze Mas quando eu me converti Eu fui visitado Diretamente por Jesus Houve testemunhas Que ouviram aquela voz E eu fui De uma certa forma Reportado A presença de Deus Onde tive grandes revelações Eu tive um contato Direto com Jesus E a gente vê O quanto O apóstolo Paulo Foi relevante Na construção Da carta doutrinária Do evangelho Genuíno do Senhor Jesus Instrumento Do Espírito Santo Alguém que realmente Teve uma visitação Da parte de Cristo Aí estava A sua autoridade apostólica Pedro foi um desses E Pedro tentou Desanimar algumas vezes Irmãos Preste atenção nisso Porque Talvez hoje Eu esteja falando Para alguém Que está passando Por um momento De desânimo Muito grande Se nós olharmos Para pessoas Se nós olharmos Para entidades Ou instituições Religiosas É muito natural A gente desanimar Mas por isso Que nossos olhos Não podem se afastar Daquele projeto Inicial Do Senhor A igreja De Cristo Ela foi Tão valiosa Ela é tão valiosa Ela permanece Valiosa Para Deus Que ele foi capaz De enviar o seu Único filho Para estabelecê-lo Aqui na terra Então talvez Talvez possa Possa haver Alguém Aqui passando Por algum momento De desânimo Pedro desistiu Quando estava Vendo Jesus Fracassando Indo para a cruz Ele não queria Mas o Jesus Que já tinha mostrado Seu poder Tantas vezes Curando Ressuscitando Mortos Ele ali Estava mostrando Seu poder De uma forma Diferente Se antes Ele mostrava O poder divino Que havia nele Como filho de Deus Curando Ressuscitando Mortos O que aos olhos Humanos Seria milagre Realmente Como foi Ele agora Estava mostrando O poder divino Que nele habitava Suportando Aquela vergonha Suportando Aquela dor Dizendo não Para o seu próprio eu Porque na sua oração Ele disse Pai se for possível Afasta de mim Esse cálice Mas sobretudo Faça a tua vontade Ele mostrou O seu poder divino Suportando Aquela dor Passando Pela auto Negação E o apóstolo Paulo É quem diz Que ele Aniquilou-se A si mesmo Assumindo a forma De servo E como servo Foi fiel a Deus Até a morte E morte De cruz Ele estava mostrando O seu poder De uma forma Diferente Incompreendida Por muitos Inclusive por Pedro Depois Jesus Ressuscita E vai em busca De Pedro E o chama novamente Porque já estava Pedro ali Fazendo a cabeça De alguns discípulos Para voltarem A pescar E agora a gente Vê Pedro Totalmente Restaurado Renovado Passando por um momento De perseguição Junto com os outros apóstolos Se os irmãos Olharem Atos capítulo 5 Vão ver que a perseguição Havia se acirrado Tiago Irmão de João Havia sido morto Assassinado De uma forma Espetacular Aos olhos Da sociedade Ou seja Havia muitos judeus Que estavam Contrariados Com o crescimento Do cristianismo E Pedro Estava na vez No corredor Da morte A Bíblia diz Que Herodes Que já tinha Feito isso Com Tiago Colocou Pedro No cárcere Colocou 16 homens 16 soldados Tomando conta De um homem só Qual era a preocupação De Herodes De perder Aquele espetáculo Mas diz o texto Que Deus visitou Pedro Deus visitou Aquele servo Talvez Do que seria Mais um momento De desânimo Para aquele homem Era ser humano Como nós E Deus o visitou Esse texto Nos mostra De uma forma Firme E valiosa Irmãos E Deus Também Está nos monitorando No campo Dos nossos sentimentos E das nossas emoções E Ele não vai Se poupar De nos visitar Nos momentos Das nossas fraquezas Dos nossos desânimos Das nossas decepções Conosco mesmo E com os outros Basta a gente Querer cumprir O propósito De Deus Através da nossa vida E Ele nos usará Diz o texto Que Deus enviou Um anjo E aquele anjo Libertou Pedro De uma maneira Assim sobrenatural E eu percebo Neste texto Que para vencermos Obstáculos Na nossa vida Irmãos Nós precisamos Reconhecê-los Primeiramente Agora Um dos obstáculos Que a gente Precisa identificar Está dentro De nós mesmos E dentro Das pessoas Com quem nós Nos relacionamos É o obstáculo Que vem pela mudança Porque toda mudança Produz um impacto E este impacto Às vezes Vem de uma maneira Dentro de nós Mas vem de uma maneira Diferente Nas pessoas Que estão ao nosso redor Eu costumo dizer Que o ser humano Ele é Muito influenciado Pelas pessoas Com quem ele se relaciona O ser humano Ele é produto Do meio Essa é uma regra Geral Como toda regra Tem sua exceção E se as mudanças Que estão acontecendo Dentro de nós Não forem compreendidas Pelas pessoas Com quem nós Nos relacionamos Essas pessoas Se constituirão Em obstáculos Para aquilo Que Deus Está querendo fazer Na nossa vida Mas nós temos Que olhar Para o impacto Que é causado Na vida das pessoas Com quem nós Nos relacionamos Mas também Precisamos olhar Para o impacto Que esta mudança Causa dentro de nós No capítulo 5 Desse livro de atos Que nós estamos lendo Nós vamos ver Que após A cura Acontecido Na porta Chamada Formosa Do templo de Jerusalém Quando Pedro E João Estavam entrando E um paralítico Que mendigava Foi milagrosamente Restaurado Da sua Deficiência física Apareceu Uma perseguição A guarda pretoriana Foi lá Buscá-los Eles foram Presos E mais uma vez Milagrosamente Aliás Antes desse momento Que Pedro passou Que nós lemos Aqui em atos 12 Ali Deus Também os libertou E quando Deus Os libertou De uma forma milagrosa No outro dia Eles estavam No templo Eles voltaram Para pregar o evangelho Seria normal Que aquelas pessoas Nunca mais pregassem ali Mas Deus Estava mandando Que eles pregassem ali Eles tinham Que permanecer Em Jerusalém Até que do alto Eles fossem Revestidos de poder Então a perseguição Os obstáculos Que estavam sendo Levantados No seu exterior Não estavam sendo Capazes de impedir Que eles Permanecessem Dentro dos planos De Deus Então aquela Perseguição De uma certa forma Estava sendo vencida E quando eles Foram inquiridos Pelo Sinédrio Eles disseram assim Importa mais Obedecer a Deus Que aos homens Se a gente der um passeio Lá no antigo testamento A gente vai ver Que Sadraque Mesaque Abdi-Nego Fizeram coisa semelhante A atitude dos apóstolos Tinha Um reflexo Da atitude Daqueles homens Do passado Sadraque Mesaque Abdi-Nego Gente que foi capaz De renunciar A própria vida Por amor De uma causa E aí fica Para a nossa Reflexão Hoje Quantas vezes Nós desanimamos Por tão pouco E de uma forma Mais voltada Para o plano De Deus Dentro da sua igreja Quantas vezes Você disse não Para Deus E por algum motivo Que você achou justo Eu tenho certeza Que você não Refletiu Aos olhos Daquilo que seria A justiça De Deus Por exemplo Eu não vou Oculto hoje Porque estou Com a dorzinha Na garganta Eu já ouvi Gente falar isso Eu fico imaginando Se esses crentes Suportariam Uma perseguição Como essa Que os apóstolos Suportaram Então existe Uma resistência Pessoal Uma auto Resistência Que é involuntária Muitas vezes A gente não percebe Vigie Os instintos Do teu espírito E você vai ver O quão resistente Você tem sido As mudanças Propostas Pelo verdadeiro Evangelho de Deus Para a sua vida Eu vejo que O modelo E o estilo De vida cristã Ele vai exigir Alguns padrões Nossos Primeiro deles Você precisa Se declarar Arrependido Eu estava vendo Essa semana Uma das frases Postadas por Augusto Nicodemos Um grande pastor Ele disse assim O arrependimento Não é quando Você chora Arrependimento É quando Você muda E realmente O arrependimento Proposto Por Deus Por Jesus Para nós É o arrependimento Não só De uma mudança De pensamento Ele tem que passar Por uma mudança De atitude Conversão É isso Mudar a direção E o sentido Não existe Conversão Sem arrependimento Então você Precisa Se declarar Arrependido Pensar No desconforto Que pode Causar em você Algum tipo De mudança Não pode Ser um obstáculo Você precisa Das mudanças Propostas Por Deus E o impacto Que elas vão ter Na sua vida Serão Abençoadores Para você E para sua Família Um outro Padrão Que a gente Precisa Entender É que É necessário Deixar o pecado E não se conformar Com ele E parece tão óbvio Isso né Mas ao mesmo tempo Eu vejo que Dentro da igreja Do Senhor Jesus Não parece tão óbvio Assim uma vez Que há tantas pessoas Acomodadas Em modelos De pecado E convivendo Com eles A gente não vê Mudança A gente não vê Transformação A gente não vê Evolução E aí O que você está esperando Da parte de Deus Porque eu quero dizer Uma coisa para os irmãos No máximo 10% Dos pecados Cometidos Por crentes São pecados Cometidos Por ignorância Por falta de conhecimento 90% Dos pecados Cometidos Pelos cristãos São cometidos Conscientemente Ele sabe Que está cometendo Pecado Ele não larga Porque não quer Porque não tem temor A Deus Porque não tem respeito Se não tem respeito Também não tem amor Qual foi a última vez Que você chorou Por conta de um pecado Que você cometeu Ou que estava cometendo Aí você vê Tanto crente chorando Porque perdeu o emprego Tanto crente chorando Porque está mal no casamento Tanto crente chorando Porque o filho desviou Do caminho de Deus Tanto crente chorando Por tanta coisa Por enfermidade Então Mas não chora Por causa do pecado Que está cometendo A enfermidade Silenciosa Que mata Que consome Que chama pecado Aniquila O ser humano O autor aos hebreus Diz assim Portanto Também nós Uma vez Que estamos rodeados Por tão grande Nuvem de testemunhas Livremos-nos Livremos-nos de tudo Que nos atrapalha E do pecado Que nos envolve E corramos Com perseverança A corrida Que nos é proposta E aí ele fala assim Tendo os olhos Fitos em Jesus O autor e consumador Da nossa fé Ele Pela alegria Que lhe for a proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E portanto Assentou-se A direita Do trono de Deus E aí ele conclui Dizendo assim Pensem bem Pensem bem Reflitam Naquele que suportou Tal oposição Dos pecadores Contra si mesmo Jesus veio Para fazer o bem E foi rejeitado Mesmo assim Pensem bem nisso Para que vocês Não se cansem E nem Se desanimem Na luta Contra o pecado Vocês ainda Não resistiram Até o ponto De derramar O próprio sangue Como Jesus resistiu Está achando pesada A sua cruz Olha para o tamanho E para o peso Da cruz de Jesus Agora o apelo O chamado O convite Do autor aos hebreus Que a Bíblia não revela Quem foi É esse Livre-se De todo embaraço De todo atrapalho E livre-se Do pecado Porque se você Não fizer isso Não há como Você correr Com perseverança A carreira proposta Por Deus Para você E para a sua família Quer caminhar Com Deus Então não caminhe Com o pecado Não há coerência Nisso E não há possibilidade Também O terceiro padrão Que a gente vê É que você precisa Se tornar uma nova criatura Para que você mesmo Possa ter consciência Comprovação pessoal Da sua própria conversão E aí olha Em Efésios Capítulo 4 O que o apóstolo Paulo diz Versículo 22 Quanto a antiga Maneira de viver Vocês foram ensinados A despir-se Do velho homem Que se corrompe Por desejos Enganosos Mas não só Se despir do velho homem Ou seja Não só deixar para trás O velho procedimento A velha maneira de pensar Os velhos valores Aquilo que antes era prazer E agora tem que ser nojo Para você Ele fala assim Você precisa também Se revestir do novo homem Esse novo homem Foi criado Para ser a semelhança De Deus Em justiça E em santidade Que são provenientes Da verdade Um quarto padrão Que eu vejo Nos impactos Positivos Do evangelho Na nossa vida É que nós temos Que dar prioridade Sempre Aquilo que é vontade De Deus E se você quiser Fazer alguma coisa Que não está claro Nos planos de Deus Para você Submeta isso A Deus Em oração Conversa com Deus Diz assim Senhor O senhor não tinha dito Para eu fazer isso Mas eu posso fazer E aí você vai ouvir Claramente Deus Dizendo Sim Ou não Para você Entende Deus te dá Até a liberdade Colocar diante dele Algum plano pessoal Seu E da mesma forma Que os nossos planos Precisam estar Sujeitos Aquilo que é plano de Deus Ou seja Não há como você ter Um alicerce Diferente da construção Da casa São uma coisa única Da mesma forma Que os seus planos Precisam estar Em conformidade Com o plano de Deus Com aquilo que é alicerce De Deus para a sua vida Fundamento de Deus Para a sua vida Aí eu olho para o caráter De Cristo Jesus Você não pode ter uma vida Diferente desse caráter Quando você tem um plano Que não está ali Estabelecido claramente Mas Uma vez submetido Ao crivo do caráter De Cristo Ele passa Não há dificuldade Nenhuma E você pode colocar Diante de Deus E se Deus Achar por bem Ele pode Liberar você Para fazer E ainda mais Ele vai usar isso Que você quer fazer Ele está liberando você Para fazer Para glorificar E engrandecer O nome dele E o reino dele Isso é colocar Prioridade Na vontade de Deus Não quer dizer Que você vai Anular-se completamente Até mesmo Nos seus gostos Você pode submeter O seu gosto A Deus Mas Submeter Significa Estar disposto A ouvir E obedecer Existem alguns Obstáculos Que vem De fora Mas existem Obstáculos Que vem De dentro De nós E aí vale Uma reflexão Tanto para você Como pessoa Como para A igreja Do Senhor Jesus Nós estamos Vivendo um tempo De perseguição A igreja E a gente Esquece Às vezes De analisar Que perseguir A igreja Instituição É perseguir Pessoas Cristãs Tem gente Falando Ah Estão Perseguindo A igreja Na Angola Alguns Vieram Me perguntar Porque estivemos Lá em missão No ano passado E temos Algumas pessoas Lá E falaram Realmente Estão fechando Templos Mas aí Irmãos Jesus Falou para Pedro O que? Tu és Pedro E sobre Esta pedra Edificarei A minha igreja E o que? Conclua o versículo E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Ou sobre ela Daí a gente Precisa compreender Que pode fechar O templo Mas não vai fechar O que? A igreja E se for uma igreja Verdadeiramente Estabelecida Sobre Aquela pedra Que Pedro Falou Ou seja Jesus Ela nunca Será vencida Pelo inferno Esse é um Dos grivos Que nesses últimos Tempo A palavra de Deus Disse que nós Enquanto igreja Seríamos submetidos Em perseguição Que as vezes A gente sofre Como pessoa Enquanto cristão Jesus falou Bem aventurado São aqueles Que estão perseguidos Por amor de mim Por causa do meu nome Isso é felicidade Para nós Ninguém compreende Só quem é espiritual Compreende A alegria De ser perseguido Agora quando se Persegue a igreja Ou seja A igreja as vezes Enquanto entidade Enquanto um agrupamento De irmãos Ela pode sofrer Algumas perseguições E Jesus avisou Seus discípulos Sobre isso Marcos capítulo 13 Versículo 9 Diz assim Fiquem atentos Pois vocês serão Entregues aos tribunais E serão açoitados Nas sinagogas Por minha causa Vocês serão levados A presença De governantes E reis Como testemunho A eles Como testemunho Do que eu fiz Na vida de vocês Como testemunho Do meu poder Na vida de vocês E Jesus está falando Fiquem atentos Como quem diz Vocês vão se lembrar Diz que eu estou falando Com vocês hoje Fiquem atentos Ligados Vocês Serão entregues Aos tribunais Vê se não foi isso Tribunais E serão açoitados Na sinagoga Vê se não foi isso Que aconteceu Com os apóstolos Atos 5 Começou a acontecer Atos 12 Pedro já está dentro Da prisão De novo Mais uma vez Foi liberto Na primeira Foi liberto Agora na segunda Eu fico pensando Se nós Sobreviveríamos Ao tempo Da grande Tribulação Que está por vir Agora Quais são os obstáculos Internos São aqueles que existem Dentro de nós Como pessoa E dentro de nós Como igreja Eu me reporto A quem vive Esse ambiente De igreja Um ambiente Agradável Bom Importante Mas difícil E às vezes Para viver bem Você precisa se proteger Por causa de que? Um dos obstáculos Internos Se chama Incompreensão O outro Não te compreende E o pior Às vezes Não quer te compreender Pedro Foi criticado Por evangelizar Cornélio Acreditam nisso? Está aqui na Bíblia No capítulo 10 De Atos Centurião Cornélio De uma forma Assim Sobrenatural Recebeu Pedro Na sua casa Teve visão Para Cornélio Teve revelação Para Pedro Pedro obedeceu Foi lá Pregou Teve batismo Coletivo Todos se converteram Foram batizados E aí dentro da igreja Pedro foi perseguido Porque foi lá pregar Para um Que não era judeu Olha que coisa incoerente Paulo Também foi perseguido Os cristãos Chamados judaizantes Ou seja Aqueles que queriam viver O cristianismo Mais presos Aos rituais judaicos Queriam que todo aquele Que Paulo pregasse Que se convertesse Fosse circuncidado Imagina irmãos Uma coisa que era Para acontecer Aos oito dias De vida de um homem Não fazia sentido Você se submeter A uma cirurgia Para dizer que você tem Um pacto agora Com Deus Com Jesus Muitas vezes A incompreensão Vem pela falta De maturidade cristã Na palavra Olha na carta Aos Efésios Capítulo 4 Versículo 14 Cresce Cresce ser feito Em amor Fundamento Aí eu te pergunto Você tem feito Com relação ao meu irmão É amá-lo Suportá-lo Dar suporte a ele Não compete a mim Emitir Juízo de valor Sobre a vida Do meu irmão Não compete a mim Prejulgá-lo Por nada Agora você aplica isso Tira aqui da igreja E leva isso Para sua família Vai ser uma bênção Eu vou finalizar Essa mensagem Com Colossenses 3 Abra sua Bíblia E marque esse texto Colossenses Capítulo 3 Versículo 8 Em diante Paulo diz assim Para os cristãos De uma igreja Mas agora Abandonem Todas estas coisas A ira A indignação A maledicência Linguagem decente No falar Não mintam uns aos outros Visto que vocês Já se despiram Do velho homem Com suas práticas E se revestiram Do novo O qual está sendo Renovado Em conhecimento A imagem Do seu Criador A gente precisa Refletir a imagem De Cristo Nessa nova vida Já não há diferença Entre grego e judeu Circunciso Incircunciso Bárbaro e cita Escravo e livre Mas Cristo é Tudo e está em todos Portanto Como povo escolhido De Deus Santo e amado Revistam-se De profunda Compaixão Bondade Humildade Mansidão Paciência Ele diz Suportem-se Uns aos outros E perdoem As queixas que tiverem Uns contra os outros Perdoem Como o Senhor Lhes perdoou A gente precisa Olhar para o nosso irmão Irmãos Mas antes A gente precisa Olhar Para aquilo que Jesus Fez por nós Para como Deus Nos olhou E se nós Olharmos para o outro Da mesma maneira Como Deus nos olhou E nos olha O nosso sentimento Vai deixar de ser um pré-julgamento E vai dar lugar ao amor E a misericórdia Você vai querer fazer alguma coisa Para abençoar o outro E não para amaldiçoar Versículo 14 Ele diz Acima de tudo Porém revistam-se do amor Que é o elo perfeito Versículo 15 Finalizando Que a paz de Cristo Seja o juiz Em seu coração Visto que vocês foram chamados Para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam o que? Agradecidos Amém? Que o Senhor nos abençoe E que a gente possa lembrar Dessa mensagem Para o próximo ano Aí haverá coerência Em pedirmos a Deus Um ano melhor Um feliz ano novo Amém?